A CIDADE NO BRASIL Muzica 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 Ao santo e as que não se me que o gênero entrando E aí E aí E aí Vamos lá! Oh, 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 oh Oh, 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 oh 2 milioane pentru familia Verescu Și toată lumea prezenta, mulțumesc! Música Andou o panguinho e caçalinho Doze vim meira piqueira Andou o panguinho e caçalinho Daca am sa vii mai reveni Au te ar astept de sarna drum Au numai oameni ce sa spun Daca te astept de sarna drum Au numai oameni ce sa spun Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Mãe, mãe, mãe Eu te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe, 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 eu te abençoe 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 Eu te abençoe